As mortes violentas por razões de gênero é um fenômeno global e vitimizam as mulheres todos os dias. O mapa da violência do Conselho Nacional de Justiça mostra que o número de mulheres assassinadas aumentou no Brasil. Entre 2003 e 2013, passou de 3.937 para 4.762 mortes. Outro dado aponta que uma mulher é assassinada a cada duas horas no país. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa a quinta colocação nas nações que possuem a taxa de feminicídio entre as 84 nações pesquisadas. Mais de 4 mil mulheres morrem anualmente. Dessas, 60% são vítimas de homicídios por parte dos seus próprios companheiros. Caixa foi mais uma vítima. Ela foi atingida com uma facada no pescoço, na madrugada do dia 31 de março, durante uma festa no bairro Vila Lobão. Segundo testemunha, a vítima sofria agressões de seu companheiro. Contra ele, já tinha um pedido de prisão preventiva por agressão física. Já tinham tido várias brigas e justamente por isso ela estava se afastando dele. Ele já tinha agredido ela jogando o celular, cortou a testa, já tinha dado panadas de facão nela. E a última gente, estava a família sempre muito em cima, pedindo para ela não chegar perto dele. Tanto que ela registrou queixa, porque uma vez ele invadiu a casa dela e vai fazer uma falta muito grande. Já tinha um histórico de agressões físicas. Já houve conciliação, reconciliação. Isso aí, mas está sendo muito apurado esse detalhe. De certo que já tinha registro de ocorrência e já procedimento já sendo encaminhado à justiça, no sentido até de ser decretado a medida de intervenção, com a medida protetiva em relação a ela, e também a medida de prisão preventiva porventura, se ele viesse cumprir a medida protetiva. Infelizmente, ele atuou de forma covarde e antecipou qualquer decretação de medida e cometeu esse ato grave. Caixa de Sousa Lacerda tinha três filhos. Ela completaria 24 anos no mês de maio.